A minha cadeira tá doendo Acordei de manhãzinha, não consegui levantar Com as cadeiras doendo, meu amigo, comecei a chorar Não consegui nem tomar o meu café Logo hoje que era o dia de dar um rolé A minha cadeira tá doendo A minha cadeira tá doendo A minha cadeira tá doendo Ai meu Deus, não sei o que tá acontecendo Ai minha cadeira tá doendo Ai minhas cadeiras tá doendo Ai minhas cadeiras tá doendo Eu não sei o que estará acontecendo Eu juro pra você que eu tentei me levantar Coloquei o pé no chão e a coluna começou a falhar Minhas cadeiras tava me deixando mole Minha mulher me colocou um apelido de Maria Mole Levanta dessa cama, para de palhaçada A pior do que a mulher gestante de madrugada Que isso meu amor? Não tem compaixão Minha cadeira tá doendo Tu não tá entendendo? Não, não Eu já disse não consigo levantar Minha cadeira tá doendo Vem aqui me ajudar Eu não vou te ajudar Tome vergonha na tua cara O Pablo tomou cadeirada e tá andando na calçada Eu sei meu amor E o que é que tem a ver com isso? Eu tô com a cadeira doendo E eu tenho compromisso Por favor me ajude Compre o remédio pra mim Porque essa nota forte parece que não tem fim A minha cadeira tá doendo A minha cadeira tá doendo